Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese. Basicamente, eu comento o que eu vejo de mais relevante que a gente teve durante a semana com as notícias, para quem quiser aprofundar aqui embaixo na descrição, justamente ali os links. No final, em geral, vários podcasts, porque bastante da informação que a pessoa vende lá, então acaba aqui, eu acabo passando para vocês, muitas vezes vinculado ao mercado, às vezes só questões culturais que eu vejo como relevante. Sempre vamos começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, e durante essa época de eleição, zero de vontade de alterar o voto de qualquer pessoa. Quando eu comento aqui, por causa de alguma relevância com relação ao mercado ou opinião pessoal, nenhum interesse, vota de cada um, zero interesse de influenciar a galera aí, tá? De qualquer forma, a gente passa para as informações aqui, né? A Starlink, barateando consideravelmente os planos deles, comentei durante as análises das empresas de fibra, comentei posteriormente, com o aumento do número de satélites, desculpa aí galera, que eles estão colocando para fazer justamente aquela rede de internet que englobe o planeta como um todo, que a gente deve ter à medida que o tempo passa, redução de custo, melhoria no serviço e por aí vai, e não demorou muito para a gente ver algum resultado, eles ainda têm bastante, estão consideramente longe ainda da rede de satélites completa, e o preço aqui no Brasil passa de R$500,00 por mês para R$230,00, que é uma redução considerável, justamente dando continuidade naquele andamento, de à medida que eles vão cada vez mais, não só melhorando a questão tecnológica, mas aprendendo com o processo e ganhando maior capacidade de economia de escala, um maior número de assinantes, isso daqui deve cada vez mais ficar mais competitivo. O governo blindando a Zona Franca de Manaus, a gente comentou na análise da Multilaser, hoje em dia é multi, a questão lá do travamento, da baixa do IPI para ativo, para produtos que são feitos na Zona Franca, para justamente não ter perda de competitividade, isso agora blindado, foi assinado uma MP, se não me engano, recentemente pelo presidente, justamente segurando o IPI estável para produtos que têm fabricação na Zona Franca de Manaus, justamente evitando uma perda de competitividade. A Alemanha lançando a primeira frota mundial de trens e passageiros a hidrogênio, indo naquela direção de grandes veículos, fazendo uso de fontes não fósseis de energia, de combustível para uso, achei interessante, nada que mova montanhas, mas é o início de um processo, e aí a gente entra em várias questões com relação à guerra da Ucrânia, dado que a gente acabou de fazer seis meses de conflito da invasão da Rússia, a gente tem o Putin assinando um decreto para aumentar o tamanho das forças armadas, o que é um indicativo de necessidade de mais pessoas ali, o que na minha visão é um indicativo, justamente, é um termômetro das dificuldades que ele está tendo. Os Estados Unidos colocando à disposição da Ucrânia mais 3 bilhões de dólares, em questão de defesa, esse daqui é o pacote mais robusto de auxílio à guerra, matéria do Wall Street Journal aqui embaixo. Uma outra matéria, tanto pela época, negócios, como outras operações aqui no Brasil de mídia, os russos se enfrentando por problemas econômicos seis meses após evitarem um colapso completo, e aí justamente começa a montar esse quebra-cabeça com várias questões, uma delas as dificuldades econômicas lá, que ainda estão bem seguradas, mas de qualquer forma se mostrando ali em dificuldade. E uma matéria também do Wall Street Journal falando de, depois de seis meses, a gente vê o momentum, o andamento da guerra meio que mirando contra a Rússia, começando, de fato, a ter um controle maior da situação como um todo pela Ucrânia, o que mostra justamente a dificuldade russa de manter o nível militar e conseguir atingir o que eles esperam. Com relação a ativos que não estão no portfólio, o IRB chamou atenção formalizando o follow-on, a gente já tinha visto comentários disso na semana passada, mas agora formalizando o follow-on, vão tentar, de fato, captação, vamos ver quanto é que eles conseguem de demanda por esse tipo de título, até para ver qual é a precificação que fica por ativo, mas deve ter uma diluição considerável nas pessoas que estão compradas ali. Volto a reforçar, é aquela questão de desenquadramento regulatório, é a continuidade de uma operação que está rodando mal, tendo que patinar para tomar qualquer atitude para tentar viabilizar a continuidade. A Camille anunciando a compra da Mabel, e também a licenciamento de fazer biscoito do Todd, mas a compra da marca Mabel mais conhecida, com biscoitos e tal. Então, entra, e não acho nem que a questão é tanto a entrada em competição com a MDs Branco, acho que é muito mais a diversificação maior da operação da Camille. Não vejo o movimento como continuidade do que eles se propuseram a fazer durante o IPO, só acho que demorou bastante para acontecer, mas é algo relevante, a compra, se não me engano, foi 200 milhões de reais pela operação. Então, vamos justamente poder observar agora para onde é que vai a evolução dessa operação com a edição de biscoitos. Eles vieram com várias compras recentemente, entrando em café, entrando em outras questões ali, que inclusive está colocado na análise do canal aqui, agora com biscoitos expandindo um pouco mais. E por último aqui dessas três, dos ativos que não estão no portfólio, a Magazine Luiza lançando o braço de games e publicando três jogos para o celular, o que mostra aquilo que foi comentado, análise atrás ou durante lives, deles no ímpeto ali de tentar manter o interesse de investidor, de foco ali na empresa, desvirtuando um pouco com o M&A em outras áreas que não são as áreas principais, tentando ampliar um pouco o escopo ali. Eu não vejo como o melhor dos movimentos, mas acho que é algo que chama a atenção como relevante aqui na operação. A gente vai então para os ativos do portfólio, a Foxbit listando o Ambify, o token do Ambipar para compensação de emissão de carbono, bem interessante, já tínhamos comentado deles terem eventualmente um token análise atrás, foi um projeto todo feito e agora de fato a gente tem a listagem, foi bem recente agora, foi ontem, hoje ou hoje que saiu essa notícia. Gosto da ideia e quero ver como a Eculane desenvolve justamente formalizando a capacidade de trader, de fato negociar emissão de carbono, que traz um interesse maior para essa área, acho que é bem positivo. O Banco PAN ampliando o acesso ao setor de saúde, a gente já tinha visto análise, se não me engano, no primeiro trimestre de 2022, a questão da parte deles de vínculo com saúde, e aqui eu gostei da matéria que é um pouco mais de explicação sobre do que se trata, então para quem quiser aqui embaixo, um pouco mais aprofundado, e a via acertando a venda de 300 milhões de reais em crédito tributário, justamente continuando a monetização dos créditos tributários. Isso dito, a gente passa aos podcasts, o primeiro deles, o The Intelligence, da The Economist, com a primeira matéria, são sempre três matérias no Intelligence, a primeira matéria falando justamente sobre os cinco meses da guerra na Ucrânia, mais curtinho, o segundo, Money Talks, da The Economist, falando sobre quem está ganhando a guerra de sanções, sobre como é que a Rússia está lidando com as sanções, como é que o mundo está lidando com a dificuldade de acesso à energia, combustível, fóssil, commodities da Rússia. Na sequência, o The Daily, do New York Times, falando sobre a questão toda da morte, da filha de um dos, chamam ali de guru, do pensamento mais nacionalista do Putin, por aí vai, Darya Dugina, não sei como é que pronuncia o segundo nome dela, de qualquer forma, bem interessante, bem aprofundado, o The Daily faz umas explorações de um jeito bem novelístico, meio novel, é bem interessante, é bem gostoso de ouvir. Essa daqui, bem nerd, a próxima, The Economist asks, bem nerd, eu achei o máximo, mas eu não sou referência, sou nerd pra caramba, então não sei o quanto isso aqui vai ser algo interessante pra vocês, mas basicamente é um essay, são pessoas discorrendo e explicando com o auxílio de um historiador qual é de fato o embasamento histórico baseado na história russa do que foi usado como motivo e desculpa pra invasão da Ucrânia. Eu achei super interessante, mas assim, é um pouco mais rebuscado, um pouco mais complexo de entender pra quem é mais fraco no inglês e de fato o assunto é árido, não é dos melhores assuntos se você considerar uma pessoa não tão nerd quanto eu, então assim, tá aí, mas não sei pra quem vai interessar. O What's Your Problem, dessa vez, da Pushkin, né, com... Esse daqui é um que eu sempre indico, mas dessa vez aqui, falando ali do WordPress, aquela questão, aquela plataforma que é usada pra basicamente tudo quanto é blog e por aí vai, e eu botei aqui mais porque ele tem todo um comentário que ele faz sobre por que ele faz open source, por que ele faz de graça e liberado, vocês já devem estar entendendo qual é a relação, mas ele comenta, ele fala uma frase que é bem interessante, que é basicamente que ele quer ser um antepassado melhor pras pessoas que vierem à frente, de contribuir, de agregar ao mundo e de deixar algo pro futuro arrumadinho, que as pessoas não tem que repensar e redescobrir e reavaliar, que já tá ali pronto justamente pra auxiliar as pessoas, então acho que fica ali bem vinculado com a ideia, com a cabeça do canal, então achei bem interessante, de qualquer forma, mais do que isso, muito legal o estudo do... basicamente o estudo de caso ali, né, da WordPress, tá? O The Inquiry da BBC falando sobre fusão nuclear e quão próximo a gente tá ou não de de fato ter capacidade de produzir basicamente energia infinita, né, uma vez que você tem a fusão nuclear ali, uma vez assim que você conseguir gerar mais energia do que você gasta pra fazer a fusão de dois átomos, você... basicamente aquele processo se retroalimenta a dia eterno, então falando sobre isso, achei interessante, dá uma ideia de um tema que deve ser cada vez mais algo em voga e por último, o Behind the Money do Financial Times falando sobre um ano de Afeganistão sem a participação dos Estados Unidos, justamente com a tomada do Talibã, como é que foi a evolução disso, eu gosto desse tipo de coisa, já o político acho que vale a pena dar uma olhada, tá? E por hoje, ficamos por aqui, um pouco mais curto dessa vez, tá? De qualquer forma, bastante coisa pra gente explorar e esse final de semana a gente deve ter bastante análise, mais no canal, seis, sete talvez, e justamente num momento bem interessante, porque eu vou explorar mais ainda, vou fechar o portfólio e vou explorar mais ainda as operações que devem ter interesse aí, que eu tava querendo olhar justamente pra ter interesse, porque tem interesse de adicionar no portfólio, a gente viu a adição da outra breve nessa sexta-feira, devemos ter mais dessa. Precisando de mim, tô sempre no Instagram, arroba Investir com Sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa se opera como um mero detalhe. Um beijo a todo mundo e até amanhã com uma cacetada de análise, domingo uma cacetada de análise e no final de domingo o Movimentos da Semana, que é a Semana em Movimentos, tá? Valeu, galera, beijão!